Como orienta o nosso pastoreno, pai, no nome de Jesus, nós entramos na tua presença em oração para te pedir pela vida dos teus filhos. Esse cidadão que está orando aí no púlpito, seguindo fielmente, cegamente, as orientações do desviado Ailton José Alves, trata-se de Elcir Ribeiro. Ele voltou para Petrolina de uma forma humilhante, sendo manipulado pelo presidente dele, que levou ele lá para humilhar os irmãos dele, e está lá totalmente fora da vontade de Deus, fazendo uma obra que não é a obra de Deus. A igreja lá em Petrolina está fazendo a obra de Deus, mas a pessoa do Elcir Ribeiro, o cidadão, o pastor Elcir Ribeiro, não está fazendo a obra de Deus. Ele está ali competindo, guerreando, está satisfazendo uma liderança caída, a ponto de abrir a boca e dizer que só fala com os irmãos no céu. Eu não sei qual tipo de céu que ele pensa ir, qual céu que ele pensa, eu acho que é qualquer céu com letra minúscula, mas jamais o céu que a igreja irá. Eu acredito que nessas alturas, talvez ele já tenha se reconciliado com os irmãos, mas essa reconciliação, para mim, ela só é completa se ele puder visitar as igrejas dos irmãos dele e vice-versa. Porque fora disso, para mim, irmãos, à luz da Bíblia não há reconciliação. Há dissimulação, há engano, há embromação. Jamais reconciliação. Isso é muito triste. O que o homem, o que o ser humano não é capaz de fazer por poder, por dinheiro, por destaque, por cargo, por função. Esse homem poderia estar feliz em Petrolina, congratulando-se com os seus irmãos. Mas, em obediência a um sistema caído, a uma liderança caída, em obediência cega, acontece esse tipo de coisa. Te converte. Abra os pés. Tem vergonha nessa tua cara. A verdade, irmãos, é que a igreja está passando por um dos momentos mais difíceis da sua história. Quando a gente vai estudar a história da igreja, existiram momentos dificílimos, não é? Mas, eu não sei se é porque eu não conheço bem, não estudei bem, não é? Mas, o que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, com relação à igreja, envolvendo a liderança, aquilo que a gente vem dizendo, o problema da igreja do Senhor aqui na Terra não são as ovelhas, o problema são os líderes. Líderes totalmente caídos, totalmente desvirtuados, totalmente desviados. Homens malignos, verdadeiros cavalos de satanás. Nós podemos dizer, desses homens, o que Paulo disse com relação àquele endemoniado, filho de satanás, filhos do diabo. São verdadeiros endemoniados, filhos do diabo. Tem gente que diz que é muito pesada essa palavra, mas, irmão, o que nós estamos vendo? Praticado pelos líderes da igreja aqui no Brasil, infelizmente, para a nossa tristeza, são a maioria, são verdadeiros homens endemoniados, cavalos de satanás, ladrões, roubadores, prostitutos, adúlteros, pedófilos, comerciantes do evangelho, homens que dividem famílias, homens que são verdadeiros cavalos do cão dentro de casa, na igreja vivem esgravatando os dentes, obreiros, uma geração de obreiros doentes, obreiros neófitos, obreiros de caráter débil, obreiros sem caráter, obreiros bajuladores, covardes, imorais, obreiros que dão sorriso, aquele sorriso que é capaz de emendar a boca com a orelha para agradar o seu pastor presidente, o seu líder, aquele homem que ele acha que é ungido de Deus, o homem de Deus, e esse homem de Deus matando ele, matando a família, humilhando a esposa dele, humilhando os filhos deles, é uma geração de obreiros promíscuos, irmão, que nós temos na igreja do Brasil hoje, e aí, minhas irmãs, a senhora, as senhoras não têm ideia, irmãs, nas reuniões de obreiros pelo Brasil afora, o que os presidentes, o que os líderes falam com os seus esposos, da forma como eles falam, tratam seus esposos como se fossem cachorros, como se fossem moleques, e ele baixa a cabeça e coloca a caldinha entre as pernas, igual um cachorrinho acuado, mas dentro de casa trata a senhora como um animal, como um bicho, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para a senhora, trata a senhora como um lixo qualquer, mas na igreja, é esgravatando os dentes para agradar o seu presidente, o seu líder, o corpo de obreiros, principalmente, irmãos, principalmente, irmãs, aqueles que são sustentados pela igreja, e eles dizem, pela igreja não, é o meu pastor-presidente, é o meu líder, que paga o meu salário, que me sustenta, até porque esses líderes, eles dizem, quem paga o seu salário sou eu, mas olha, irmão, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, ele diz o seguinte, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, minha irmã, teu marido é pior do que o infiel, pastor corrupto, você é pior do que o infiel, você é a escória dentro da igreja, você faz com que as pessoas sintam, esse sentimento tão terrível, de achar que o mundo é melhor do que estar na igreja, mas a igreja do Senhor não, não é, esteja na igreja, servindo a Jesus com alegria, e sempre que puder, responda com altivez, confronte com altivez, esses pastores corruptos, malignos, verdadeiros, cavalos de Satanás, homens que têm transformado a Santa Ceia do Senhor, em apenas uma reunião solene, e Deus diz, não recebo a vossa reunião solene, porque as vossas mãos estão sujas de sangue, homens que têm transformado os cultos solenes de Deus, em verdadeiros espetáculos de circo, em verdadeiros espetáculos mundanos, porque estão ali ocupando o púlpito da igreja, podres, homens carniceiros, homens malignos, homens que não creem mais, irmãos, é verdade, é verdade, eles não creem mais na palavra que prega, eles não creem mais na salvação, eles não acreditam que existe céu, inferno, espírito, alma, não, eles não acreditam, eles só falam para vender o peixe deles, são comerciantes do evangelho, são homens terríveis, homens possuídos pelo diabo, literalmente, irmãos, ocupando os púlpitos da igreja, homens que arrebanham multidões inteiras, para arrecadar dinheiro, homens que fazem festas, que o mundo se ajoelha para eles, são festas melhor do que as festas mundanas, em que sentido, muito aparato, muita organização, mas de Deus não tem nada, de Deus não tem nada, eu quero, irmão, que alguém negue essa verdade, você que é pastor, você que é obreiro subserviente, você que é obreiro covarde, você que precisa ver, prefere ver sua esposa, com enxaqueca, com dor de cabeça, doente, angustiada, afligida, seus filhos angustiados, tristes, para continuar adorando um Deus, um bezerro de ouro, tenha vergonha, pastor, tenha vergonha, obreiro, seja homem de verdade, pare com esse negócio, de ocupar o povo da igreja, de dizer, que homem de verdade, homem de valor, é isso e aquilo outro, mas o senhor, não passa, de um covarde, de um bajulador, de um homem fraco, ou o senhor acha, que a sua esposa, que os seus filhos, não estão vendo isso, que a sociedade, que a sua família, não está vendo a sua covardia, prefere adorar homens, prefere respeitar homens caídos, do que adorar o Deus, que está nos céus, ou o senhor nunca leu, obreiro, o senhor nunca leu, o que está escrito, em Romanos 1 e 32, eu vou ler para o senhor, que eu acredito, que o senhor não leu mais não, o senhor só se atém, esse corpo de obreiro doente, enfermado, na igreja brasileira, hoje irmão, eles, só se atém, aqueles textos bíblicos, ensinados pelos seus líderes, pelos seus presidentes, aqueles textos, para manter o povo cativo, o povo escravizado, o povo preso, o povo amedrontado, o povo aterrorizado, mas leia, obreiro, leia o que está escrito, em Romanos 1, 29 a 32, eu vou ler para você, Paulo diz aos romanos, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendo engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, inércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, são vocês, pastores, líderes, presidentes, malignos, verdadeiros cavalos do diabo, aí Paulo encerra, fechando com chave de ouro, o versículo 32, ele diz, irmãos, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, e praticam, mas também consente com os que fazem, e praticam, que coisas, o que está escrito, que nós acabamos de ler, dos versículos 29 a 31, obras da carne terríveis, então você, obreiro auxiliar, pastor auxiliar, você que faz parte do corpo de obreiro, na sua igreja, que é conivente, simplesmente para estar recebendo um salariozinho, que você acha que, não vai conseguir em outro canto, você prefere, o salário da iniquidade, do que se colocar como um homem valente, de verdade, mesmo um homem de coragem, mas não, você prefere estar no púlpito, amedrontando a igreja, transmitindo para a igreja, aquela ideia de que você é homem de Deus, homem de coragem, você não passa de um covarde, de um nécio, de um desmoralizado, e a sua esposa em casa, e seus filhos, só não dizem que você é desmoralizado, porque ainda lhe respeitam, porque o seu presidente, os seus presidentes, o seu líder, os seus líderes, já se desmoralizaram há muito tempo, já se autodesmoralizaram há muito tempo, e para tentar resgatar um respeito, lhe oprime, e você por sua vez, oprime a sua esposa, oprime seus filhos, oprime a sua família, oprime a igreja do Senhor, tenha vergonha, tenha vergonha, largue de ser descarado, seja homem de Deus de verdade, o que a Bíblia está dizendo, você como seu líder, são dignos de morte, então é isso irmãos, a gente até se exalta, a gente se emociona, porque irmão, o zelo pela obra de Deus nos consome, a gente às vezes termina falando o que não queria falar, mas é necessário, como é que a igreja, como é que o povo de Deus ainda se permite, ver a sua família angustiada, seu esposo angustiado, sua esposa angustiada, suas crianças sofrendo, para servir a um sistema religioso corrupto, implantado no meio da igreja do Senhor no Brasil, abre os olhos em quanto é tempo, Jesus está às portas, fomos chamados para servir ao Senhor com liberdade em Cristo, não é liberdade para pecar, para fazer o que quer, não, mas liberdade para adorar a Deus, para viver uma vida de santidade, com prazer, com alegria, e não escravizado por esses comerciantes do evangelho imorais, que infelizmente são a maioria, e principalmente, aqueles que são líderes de grandes igrejas. Te converte, abruma os pés, tem vergonha nessa tua cara, E se convocávam nessa tua cara, e como é que, ele não está fantástico, ele tem um espírito, santanamente pessoal, que fala adulto, ele não está Brett, ele não está maluja, não, não, ele não está maluja! Legenda Adriana Zanotto